Música Meu nome é Anuyá Amaruka Maiorá Eu sou do Xingu, no Mato Grosso E eu nasci na aldeia Iolapiti Música Eu quando estava criança, né? Eu aprendendo com meu pai, meu avô, meus primos, né? Ser grande flautista Como meu tio Finado Finaco, né? Foi grande flautista Eu tinha muito orgulho dele, né? Então um dia eu cheguei nele, né? Tio, será que você pode me ensinar? Eu falo, claro É um prazer te ensinar Faço a minha música Um dia você me lembrar, né? Quando eu fui embora Realmente que é verdade, né? É muito bonito a música Fiquei muito triste, né? A paz é que ele fica bem perto de você Eu fiquei mesmo, assim Querendo aprender Quando ele ficou doente, né? Aí não tinha pessoa na aldeia pra tocar Aí o cacique reuniu os jovens, né? Tá vendo? Você não quer aprender E tá aí, né? O grande cantor tá no hospital Ninguém tá aqui, né? No lugar Então a partir de lá que eu comecei, né? Pergunta a ele Pesquisei muita música Tem muito significado, né? Tem só pra você tocar dia a dia Tem pra você curar uma pessoa Quando você tá doente, né? E tem música só pra o trabalho Quando você faz o trabalho pra um grande cacique Você tem que tocar aquele só música especial Sagrada que a gente fala Tem música de madrugada Tem música de meia-noite, né? Amanhecendo A música vai morrendo com a letra Eu vou tocar essa música Que é a música de tarde Muito bonita E daí também Minha família também São um grande arquiteto Eu vou falar um pouquinho História da Oca Oca Formato de ser humano Tá com o braço aberto Aqui a boca Aqui a bunda Tem costela Tem tudo Tem tudo o que tem no corpo, né? Criador inspirando no ser humano, né? Meu avô foi grande arquiteto Depois foi meu pai A gente foi aprendendo com meu pai, né? Porque a gente participa já desde pequeno, né? Uma aula pra gente Vendo os adultos fazer Os pequenininhos ficam só observando Aqui embaixo, brincando Porque aqui tudo é uma força, né? Não é só colocar, não É uma força mesmo De 20 pessoas, 30 pessoas na aldeia Aqui é a direita, né? Na direita fica sempre responsável Tipo cacique Pai, mãe Fica tudo ali, ó Onde tá aquele rede Família fica ali Aqui fica os filhos Cunhados, anjinhos Tudo pra cá, né? Esse daqui, ó Pra circular, ó Onde tem festa Aí esse pedaço aqui, ó Fica tipo cozinha, né? Faz comida Então cada pedaço eu fui pegando, né? Primeiro lugar foi educado como ser lutador, né? Sou campeão da aldeia Que é o Lapiti, né? Porque a minha família era muito lutador O meu avô grande campeão Então a gente tinha que segurar o nome da família, né? Minha família queria isso Depois, né? Quando eu se tornei grande campeão Aprendi a minha cultura dentro da aldeia Por que não sair na cidade Aprender outra coisa, né? Uma novidade pra nós, né? A gente não pode ficar preso só na aldeia A gente não sabe a cultura diferente também lá fora, né? Daqui fora Então a gente tinha que sair pra estudar um pouco, né? E levar seu conhecimento na aldeia, né? Porque a gente precisa, né? Então muita gente me pergunta Você nasceu na cidade, eu falei, não Nasci na aldeia E depois eu fui pra fora pra representar o povo, né? Chegando de lá pra cidade O povo vai falar um pouco da aldeia multiétnica, né? Então esse projeto trouxe a gente pra cá, né? Aproximou mais os povos indígenas Os parentes que eu não conhecia Eu tinha muito vergonha de falar no meio deles, né? Eu cheguei aqui mais novo, né? Não sabia falar muito, né? Não tinha nem coragem de falar no meio dos caciques Pra debater, cantar Conversar com os parentes Javante, Caiapó, Craô Funiô Guaraní Aí eu fui começando a ser uma família mesmo, né? Aqui E esse projeto trouxe muita felicidade E união Entre os nossos povos indígenas, né? Eu, Anuiá, trago mais os jovens, né? Eu coordeno o grupo, né? Do Alto Xingu Por que eu trago mais jovens, né? Lá no Xingu Tem mais os velhos, né? Lá no Xingu Ele se sente Muito vergonha, né? Mas ele sabe cantar Ele não quer cantar Porque o professor O mestre estão lá, né? Estamos aqui Na aldeia Mutiade Ele sente vontade Então cada um canta aqui Por isso que é muito importante Essa aldeia Esse projeto aqui, né? Então nós índios Respeitamos muito a natureza, né? A gente Não pensa Acumular as coisas A gente não pensa Ficar rico, né? A gente pensa Ficar tudo igual, né? As famílias Fatura, né? A gente não acumula, né? Se a gente Pega muitas Faturas Muito peixe A gente divide Leva lá no centro da aldeia Para todo mundo Alimenta igual, né? A gente não acumula A gente não vai perder Comida, né? A gente tem que Oferecer para todo mundo, né? Então é isso que Nossa vida indígena, né? Por quê? Criador Mavutini Tudo que terra Que está aqui A gente não pode nem vender Terra de união Terra dele Natureza dele Rio Peixe, água Eu fico muito triste A gente vê No mercado Os caras vendendo água, né? É água para todo mundo A gente vê No futuro vai ter uma guerra Só por causa de água O índio já tem visão disso, né? Então, Quarupi Quarupi é Já está falando Festa do sol Quarupi Quatro, o sol Quarupi é madeira, né? O tronco Quarupi Onde eles homenagearam mãe, né? Quando morreu Eles começaram A fazer homenagem Da dona mãe Cortaram logo Madeira especial, né? O tronco Que é o Quarupi, né? Quarupi Diz que a gente Nasceu por ela, né? Madeira Quarupi Para homenagear A pessoa é muito importante Cacique Filho do cacique Esposa do cacique Hoje a gente Homenagem a qualquer um Para tirar tristeza Você retornar de novo, né? Com energia boa Um ano de luto Hoje eu quero mandar mensagem Para todos os meninos do Brasil Criança dos povos indígenas Aproveitar mais os velhos Pesquisar História Conhecimento Música História Raiz Na língua materna Que é importante Não adianta A gente ficar como um caraíba Que a gente não vai Eu tenho orgulho Ser índio Nasci índio Vou ser índio Morrer como índio Claro que tem que Os meninos Vocês tem que estudar Porque hoje A arma dos homens brancos É um ponto de caneta Mas não esquece Da sua cultura Da sua história Então é isso Que eu queria mandar Para os meninos O que é importante Tchau, tchau.